Boa tarde pessoal, Andrei do Meliponário Reino das Nativas Olha aí, o Meliponário Reino das Nativas aqui na Vila da Glória fica às margens da Baía da Babitonga O terreno do Meliponário acaba dentro da água Maravilhoso, lá é o Porto de São Francisco lá atrás Muita mata Água, olha só que maravilha Tudo muito bom Maré tá torrada Bom demais Maravilha, paraíso Paraíso Pazabeiras Paraíso Muita mata, muita florada Ótimo